Olá, eu sou o Paulo Clias e nós estamos em mais uma das nossas colunas semanais de vídeo para tratar de assuntos da economia do nosso país. Bom, essa semana o país foi mais uma vez surpreendido pela decisão do COPOM, o COPOM-IT de Política Monetária do Banco Central. Ele decidiu, na contramão de tudo aquilo que está sendo praticado, implementado pelas instituições similares nos países desenvolvidos, por aumentar a taxa oficial de juros. Exatamente isso que eu estou te dizendo. O COPOM resolveu que a Selic, a taxa oficial do governo, ela passará de 2% ao ano para 2,75% ao ano. O que é uma loucura, um verdadeiro contrassenso. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o Banco Central dos Estados Unidos, o FED, ou o Banco Central Europeu, eles já estavam praticando alguns anos atrás, logo depois daquela crise de 2008, 2009, e principalmente agora com a crise provocada pela pandemia, taxas de juros negativas. Exatamente, quer dizer, a ideia é de que se você fica com dinheiro parado, você está perdendo dinheiro. Então é um estímulo para que esse recurso, esses recursos em escala macroeconômica, sejam aplicados em atividades produtivas, geradoras de emprego, geradoras de ativação do ritmo da economia. Ficar com dinheiro parado na ciranda do financeiro é um tiro nos pés nessas situações. Agora, por exemplo, quando a gente resolveu aumentar, o Copom resolveu aumentar a taxa de juros, nesses países a taxa oficial varia entre 0, ou praticamente nula, e 0,25% ao ano. O que é o que qualquer livro manual de macroeconomia recomenda? É que você, nos momentos de recessão, nos momentos de desemprego, nos momentos de baixa da atividade econômica, a taxa oficial de juros dos governos, ela tem que ser estimuladora do retomada do crescimento. Então ela tem que ser para baixo e não para cima, como o nosso Banco Central acabou de fazer. Na prática, ela é a contrapartida para a política econômica do negacionismo do governo Bolsonaro. Quer dizer, o presidente nega a gravidade da crise da Covid. O presidente nega a eficácia da vacina. O presidente nega o uso de máscara. O presidente prega a aglomeração das pessoas quando todo mundo diz o que precisa ter isolamento. O presidente se converte em médico e fica receitando medicamentos que já são condenados e reprovados pela comunidade científica e pelas organizações responsáveis pela saúde nos países e a própria Organização Mundial da Saúde. No plano da economia, o ministro Paulo Guedes e os responsáveis, que na verdade são irresponsáveis pela política econômica, vão pelo mesmo caminho. Eles negam a gravidade da crise, eles se recusam a adotar medidas que nos outros países estão sendo adotadas há muito tempo. Na crise que a gente está vivendo, o governo precisa adotar aquilo que a gente chama de medidas contracíclicas para evitar o aprofundamento da recessão e fazer com que essa tragédia de 14 milhões de desempregados, de mais da metade da população economicamente ativa com vontade de trabalhar e não encontrando postos de trabalho, isso precisa se resolver com estímulo público, seja através de créditos, de financiamentos, etc., mas também através dessa sinalização da taxa oficial de juros. Quando ela devia caminhar no sentido contrário, de ser reduzida, de ser atenuada, para estimular o crescimento, o Banco Central, depois de seis anos de redução ou de não aumento, pelo menos, ele vem e aumenta a taxa de juros, aumenta a Selic. Isso é uma loucura, tá certo? Principalmente se a gente levar em conta que ele provavelmente vai continuar fazendo cara de paisagem, como sempre fez, com aquelas práticas abusivas, tá certo? Dos bancos e das demais instituições que cobram spreads elevadíssimos, tá certo? Quer dizer, na ponta, para os consumidores, para as famílias, para as empresas, quando elas precisam de recursos. Já está mais do que provado que além de mudar essa política monetária, é preciso mudar também a orientação da política fiscal, tá certo? Quer dizer, a grande maioria da população está exigindo do governo o retorno do auxílio emergencial. Vocês se lembram? Aquele que o Paulo Guedes, há um ano atrás, queria dar 200, a oposição pressionou, o Congresso aumentou para 600. Lá na frente, ele convenceu o Bolsonaro, os 600 viraram 300, caiu pela metade, com data de validade para 31 de dezembro, quando a pandemia só estava aumentando e entrando nessa segunda onda pesada. E agora, depois de três meses sem as pessoas receberem nenhum auxílio, ele faz essa criminalidade, tá certo? Quer dizer, é uma atitude irresponsável de propor o valor um quarto daquilo que estava sendo beneficiado há um ano atrás. 150 reais para a grande maioria das famílias. Isso não vai resolver nem o drama da penúria, da dificuldade que as famílias estão passando, e muito menos resolver o drama da economia, porque as pessoas precisam, além de sobreviver, elas precisam ter capacidade de consumo para ativar o comércio, ativar as indústrias e fazer com que a gente saia desse fundo do poço que parece que o Paulo Guedes nunca quer que a gente saia. Essa medida do COPOM de aumentar a Selic na contramão de todas as evidências só reforça aquela denúncia que fizemos da chamada independência do Banco Central. Isso é uma loucura. Quer dizer, o Banco Central independente dá nisso. Ele toma decisões olhando apenas para os interesses do seu umbigo, dos bancos e das instituições financeiras. Ele é totalmente dependente desses interesses e é independente, aí sim, dos interesses da maioria da população que precisa, entre outras coisas, de uma taxa de juros mais reduzida. e a gente precisa ver com o que é que a gente precisa ver com o que é que é um dos bancos, que é um dos bancos e das instituições que tem um dos bancos e das instituições que tem um dos bancos. Obrigado.